É o DJ NG que tá no toque da putaria nessa porra Foi pro baile casa minha falou que queria dançar Quero ver se essa daqui elas conseguem acompanhar Esse hit aqui é novo e eu sei que vai bombar Quero ver, quero ver aonde elas vai chegar Quero ver, quero ver aonde elas vai chegar Tu vai descer, bateu o bumbum Tu vai subir, tremendo o bumbum Vai gostar quando o GG soltar o grave que vai Tu vai descer, bateu o bumbum Tu vai subir, tremendo o bumbum Vai gostar quando o GG soltar o grave que vai Tu vai gostar quando o GG soltar o grave que vai Tu vai descer, bateu o bumbum Tu vai subir, tremendo o bumbum Vai gostar quando o GG soltar o grave que vai Tu vai gostar quando o GG soltar o grave que vai Igual de GG que tá no toque da putaria nessa porra Foi pro baile casa minha falou que queria dançar Quero ver se essa daqui elas conseguem acompanhar Esse hit aqui é novo e eu sei que vai bombar Quero ver, quero ver aonde elas vai chegar Quero ver, quero ver aonde elas vai chegar Tu vai descer, bateu o bumbum Tu vai subir, tremendo o bumbum Vai gostar quando o GG soltar o grave que vai Tu vai descer, bateu o bumbum Tu vai subir, tremendo o bumbum Vai gostar quando o GG soltar o grave que vai Tu vai descer, bateu o bumbum Tu vai subir, tremendo o bumbum Vai gostar quando o GG soltar o grave que vai Tu vai descer, bateu o bumbum Vai gostar quando o GG soltar o grave que vai Tu vai descer, bateu o bumbum E aí